Borboleta Borboleta, borboleta, de voar nunca se cansa Menina da perna fina, de socote em semelhança Borboleta não é ave, borboleta aqui é Borboleta só é ave na cabeça, na mulher Borboleta não é ave, borboleta aqui é Borboleta só é ave na cabeça, na mulher Borboleta quando fores Lá para as bandas do norte Da coruja minha sogra Leva o gênio de ma sorte Borboleta não é ave, borboleta aqui é Borboleta só é ave na cabeça, na mulher Borboleta não é ave, borboleta aqui é Borboleta só é ave na cabeça, na mulher Maroca o teu gato é um bicho gaiato É um bicho bonito, é um bicho bonito Tu puxas maroca no rabo, mas olha o diabo Que rabo de gato não é pirudito Que rabo de gato não é pirudito Maroca o meu gato é um bicho gaiato É um bicho bonito, é um bicho bonito Tu puxas maroca no rabo, mas olha o diabo Que rabo de gato não é pirudito Que rabo de gato não é pirudito Maroca o teu ganso É um bicho até manso Que nunca estribucha, que nunca estribucha Tu puxas maroca o pescoço, mas mesmo sem osso Pescoço de ganso não é puxa puxa Pescoço de ganso não é puxa puxa Maroca o meu gato É um bicho até manso Que nunca estribucha, que nunca estribucha Tu puxas maroca o pescoço, mas mesmo sem osso Pescoço de ganso não é puxa puxa Comprei um bombe pra nós dois morar Comprei um trem pra nós dois viajar Mandei fazer um pierrot de novo Bem bonito pra nós dois brincar de carnaval É, 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 é Você disse que ninguém Mas você me enganou E deu a honra o seu amor E até esse indo eu passear Vem uns terrenos escritos a prestação Arranchei um assim desse tamanho E pra nós dois eu vou fazer um lindo arranha-chão Dê, 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 dê Você disse que ninguém Mas você me enganou E deu a honra o seu amor E está você, dê, dê, mulher marvada Gastei meu coração só com você Dê, 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 dê E o meu amor só diz que vai me deixar E o meu amor só diz que vai me deixar Meu coração coitado vai ficar penando Meu coração coitado vai ficar penando Por tua causa vou ficar sempre chorando Por tua causa vou ficar sempre chorando Minha vida eu não vou deixar no mar E o meu amor só diz que vai me deixar Minha vida eu não vou deixar no mar E o meu amor só diz que vai me deixar No meu quintal uma semente eu vou plantar No meu quintal uma semente eu vou plantar Pra ver se nasce uma mulher pra me adorar Pra ver se nasce uma mulher pra me adorar Minha vida eu não vou deixar no mar E o meu amor só diz que vai me deixar Minha vida eu não vou deixar Minha vida eu não vou deixar no mar E o meu amor só diz que vai me deixar Minha vida eu não vou deixar no mar 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 A CIDADE NO BRASIL